Chega Agora tem mais voto não Você tem chance, pode cancelar Sem choro, sem vela que não vai ter cheiro Vai A última partida do campeonato Caio Ribeiro É nóis, Thiagão É sempre um prazer estar aqui com você Guilpiu, segura um dia Que agora eu vou acabar com o popular aqui Já pintou o campeão, né? Por favor Tá ligado quando ele fala assim O que é que acontece? Tem convencional Um atacante centralizado E um atacante aberto na direita Outro no equipe Guilpiu, você acabou de tomar de 4 a 0 Vai domingo isso Tem prova isso Tem jeito de ver o histórico Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá É, sucinha Olha lá Olha o Dani Olha o Dani Ai, cara Ai, cara Ai, cara Ele já está pailando na sacola Meu Deus do céu Vem Zemar, a marcação inteligente do Barcelona, a bola é deles. Vem Zemar carregando a bola. O véi. Nossa. O véi. Vai pegar. Vai pegar. Já mais, já mais. Sai disso. Vem Zemar carregando a bola. Caralho. Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, calma. Toma esse drible aí, ô, tá. Caralho, tô jogando um forro nenhum. Ai, que mentira, velho. Ah, Neymar, 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 gol. Nossa, que porra é isso, velho. Caralho, não, velho. Veio. Troux. Pra mentar, eu vou empobrar. Vem? Vem, vamos, 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 vamos. Cadê alguém aqui, caralho? Sérgio, vamos. Ai, meu amigo, Sérgio, vamos. Modric. Modric. Mano. Ai. Tabela bem feita. Ai, meu Deus. Vou botar pra ninguém. Joga fácil. Joga fácil. Isso. E o outro time pega a bola. Suárez. Opa. Ó, olha o contra-ataque. Contra-ataque do bichinho. Olha o cruzamento. Pode fazer. Ai, velho, isso não vai no meio, não é? Sertinho. Falando um pouco do grande Cristiano Ronaldo, vão pegar no pé dele o jogo inteiro. Tiagão, pode escrever. Ai, gente. Ai, gente. Ah, gente. Ah, gente. Ai, gente. Tô jogando por mim também, né? Valeu o esforço pra fazer o corte. Vem, vem. Vem. Nossa senhora. Corta aqui. Opa. Azul. Cortou. Que perigo. Caralho. Ah, não. Eu sei que eu sou a trave tua, mano. Nossa senhora. Isso é muito cagado, cara. Puta que foda, velho. Nossa senhora. Vai contando. Uma na trave já. Ah, vai. O sussinho lá. É o juiz. Pará. Ah, vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E a gente vai ter um escanteio. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O goleiro ficou bonito. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas na moral, velho. Ela devia estar dois a um pra mim. Que bolão. Ai, meu Deus. Ai. Ah, Marcelo. Você é a esperança? Ah, não. Ah. O chute do... O chute do... É o maior inacreditável dos últimos tempos. Ai. Que cagado, velho. Porra, mano. Eu não acredito, velho. Nossa, que cagadasso. Cagada... Ai, meu Deus. Nossa senhora. Na cachola. Claro, velho. Na moral. Na cachola. Na moral. Amarelou. 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 Caralho, velho. Ah, amarelou. Não falo nada, não. Vai, 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 vai. Ai. Boa, Dan. Ah, vai pênalti. Não foi nada, não foi nada. Ah, desculpa. Isso é muita roubadeira, velho. Pênalti. Pênalti, velho. Nós fomos. Isso. Meu Deus. Ah, não. Agradece a Deus, velho. Nossa senhora. Ai, desce. Porra, mano. Ah, sans. Hum, não é assim, velho. Isso, velho. Começa, não, mano. Tá bom, vai, agora eu aço. Que pago, velho. Ai, baby. Vai, dá bola, parceiro. Ah, não, velho. Boa. Danios. Passa. Isso. NG quer tocar. Pronto, agora vai. Ai, meu Deus do céu. Que mentira, velho. Ganha, velho. Ah, fodeu. Isso, pep. Isso, pep, 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 pep. Boa. Só quebra o piqui, só quebra. Jogar por mais dois minutos aqui. Não, velho, quebra. Ai, que cara, legal. Ai. Ai. Não, calma. Juiz, apitar, né? Não acaba, gente. Saiu. Vamos, time. Vamos pro segundo tempo e um bom primeiro tempo do Barça, né, Caio? Ótimo, Thiagão. Mas não é hora de administrar nada, não. Tem que continuar jogando pra frente. É, eu não gosto disso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, golizinho, mano. Isso, Marcelo. Isso, pegou no Marcelo. Pegou no Marcelo. Não. Aí, para, mano. Pegou no Marcelo. Chapéu, sapatos ou roupa usada, quem tem? Nossa senhora. Meu Deus. A bola aqui. Não, velho. Fari? Nossa senhora. Esse já tá velho, o B1 me faz isso. Mano. Como o Suárez? Meu Deus, se eu te enganar, mano. Quebra. Opa. Ah, o P3 expulso de novo. Não, não, não. Não, pelo amor de Deus, velho. Eu só peço, por favor, dessa vez, amarelo. Pelo amor. Ah, já é. E o juizão meteu a mão no gosto. Vem amarelo pro... Ó. A ladinha dentro. Pá. Vai tocar. Sabe. Falta isso. Não, foda-se. O cara tá ali, vai. Ai, não embarca com esse zagueiro aí, velho. É impossível. Parar de bater falta, assim. Ó. A bola aqui, velho. Vai, 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 vai. Não cai. Não cai isso. Eu achei que ia cair, velho. Eu achei que ia cair, velho. Vai, velho. Ai, senhora. Dá falta. Ah, não, mano. Juiz do amarelo. Isso vai dar pra mim também. Ai, velho. Cartão... Ó. Ótimo movimento da barreira pra bloquear a falta. Não. Benzema. E... Marcelo. Não, vai, por favor, por favor, por favor. Isso vai ser lindo. Cristiano Ronaldo. Vai tocar que... Piquê. Ah, que eu tinha ganho? Piquê. Só o Piquê, velho. Piquê, toca rápido, meu Deus. Isso. Ai. Ah, meu Piquê tava lá no meio de campo, velho. Sérgio Busquets. Nossa. Opa. Falta. Hum. Ele levantou o braço e caiu. Eu já falo por causa disso. Ó, ó essa bola, hein. Pá. Cristiano Ronaldo. Rames Rodrigues. Ah, velho. Neymar. A marcação chegou. Neymar. Escapou. Sim, toma e o zoom. Eu não consegui pegar do nenhum jeito. Caralho, time. Ai, velho. Essa bola me acertou. Meu Deus. Pega essa bola. Jesus. Jesus. Ai, velho. Tá muito na cara, meu futebol. Caralho. Toma direita. Ah. Ah. Tchau. Hã. true. Ia ser um bolasso, velho, cara. Ai, vai, velho. Ai, filho da p***. Vamos lá, velho. Eu tenho um bolasso da p***, mano. Caralho, mano. Caralho, cara, velho. Meu Deus, que jogo de caralho, mano. Eu não gosto de jogar assim. Eu não gosto de jogar assim. Passa, 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 não. Passa, passa, solta antes. Veio que tá fora da área. Ai, não. Nossa senhora, Croce. Tem um Q na cabeça. Não, não. É agora. Isso, mano. Pena. Ai, meu Deus. Pena. Oh, gê. Sabia que era daqui, não? Não, volta. Por favor, não. Tomaço. Calma que eu tô... Ah, não, tem que dizer mais um. Meu Deus, velho, na moral. Não, parei, na moral. Isso é com isso. Claro que foi isso. É o final, velho. Faz não. Ai, velho. Calma, velho. Corajoso. Não, na moral, velho. Claro que foi isso. É por favor. Meu Deus do céu. Esse cinco minutos vai ser muito tempo, velho. Vai, velho. Ai, velho. Deixou a marcação falando sozinha. Vai pro gol. Pega o gol. Pega o gol. Caraca. Ai, meu Deus. A pressão tá toda por cima. Não, Cristiano. Ah, velho. O time não desistiu. Buscou o impacto. Não, na moral. Não, na moral. Por favor. Não, na moral. Sério. Sacanagem de desistir, não. Calma. O placenta sabe nem com tudo. Não, por favor. Bate. Ai, no fundo assim. Bora. Agora é o... Se não for agora, não é mais nunca. Bora. Agora é o... Se não for agora, não é mais nunca. Bora. Agora é o... Se não for agora, não é mais nunca. Bora. Ai... Nunca mais. Boa. Isso não, velho. Muito calma nesse momento decisivo. Isso, olha. Viu. Cedeu 4 minutos Bora Bora, se eu esquecer eu faço esse gol Ah, não acredito Ah Bem bom Ah, já é Era naquele lugar Isso, GG Tabulaço Que jogo Mereceu seu nome Não mereceu É marmelada É marmelada Só que o vôlei do Soares já Só que o vôlei do Soares já compensou Está louco Tchau 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 Tchau